Fala tropinha, começando um novo modo carreira aí pra vocês, um novo jogo também, SM 21, só que é manager, comecei aí com o Chelsea já, já tô mostrando aí o elenco pra vocês, que esse ano o time vem com tudo pra ganhar a Champions League, nossa meta é ganhar a Champions League, a Premier League, todos os títulos possíveis, que o time vai vir com certeza, vai vir muito bom, aí eu tô mostrando o elenco pra vocês, o elenco tá recheado de jogador bom, eu devo fazer pouca contratação, um ou dois ou três jogadores chaves pro elenco, e é só isso mano, muitos jogadores jovens também pro elenco, mano, esse promete, esse promete, mas já que tu tá chegando aí no vídeo, vai deixando seu like aí, se inscreva no canal, primeiro episódio aí do modo carreira, do Chelsea aí, quem gostar do jogo, instala o jogo aí, que é um jogo super maneiro, lançou agora, tem uma semana eu acho o jogo, mano, o melhor jogo pra mim, na minha opinião, do celular de futebol mano, melhor jogo, baixa aí, vamos ajudar aí o canal também, compartilhando com seus amigos, compartilha com seus amigos, bota no whatsapp, faz tudo aí tropa, mas já vamos ficando no time aqui pro jogo aí, pra temporada, vou tá mostrando meus titulares, meu capitão, meu capitão aí vai ser o Kante, e o marcador de pênaltis vai ser o Werner, que chegou agora na janela de transferência, chegou também o Ziyech, que veio do Ajax, que vai bater o escanteio, mano, o time tá muito bom, o time tá excelente, Ziyech, o Werner, o Kepa, o goleiro, só gente boa mano, aí ó, meu ataque tá brabo, o Werner lá na frente, tô ajeitando aí minhas configurações, mano, se vocês quiserem copiar, pode copiar e botar no time de vocês, pode ter certeza que vai dar certo aí, vai marcar bastante o gol, e o Tazaga também não vai tomar muito gol não, porque eu já tinha jogado antes esses jogos, eu já joguei o 20, eu só uso essa configuração aí, mas pode copiar e botar no elenco de vocês. Tava dando uma analisada aí no elenco também, vou tá vendendo o Aspli Coeta, que é o meu lateral direito, ele é over 83, ele tem 30 anos, pra mim já tá velho, tá me entendendo? Por isso que eu vou vender ele, comprar um lateral mais novo e melhor do que ele, vou tá juntando uma grana aí, o orçamento do time é de 82 milhões e meio, dá pra comprar alguns jogadores bons, vou tá vendendo aí o Victor Moses, que ganhou a Champions League em 2012, mano, jogador é brabo no time, mas ele já tá velho e vou vender ele agora, vendei também o Giroud, campeão mundial com a França em 2018, vou tá vendendo também que tá muito velho, dá pra comprar um atacante muito melhor que ele, tá me entendendo? Por isso que eu vou vender ele, mas agora aí vamos escolher o novo patrocinador do Chelsea, tá vendo aí que tem uns 147 milhões ali, ó, vai dar 6 milhões por mês, que é o Goal, então vai assim mesmo, eu quero grana, eu quero grana. Aí já chegou aí a proposta pro Aspli Coeta, chegou do Leicester, Leicester City, não sei falar muito bem o nome não, é inglês, mas vou aceitar aí, ó, chegou também pro Barclay, que é um jogador bom, mas tá ficando um pouco velho também, vou rejeitar porque ele não vai querer sair, que ele é leal ao clube e quer ficar, quer ser campeão aqui no Chelsea, vou tá rejeitando aí. Aí essa é a equipe que ficou aí pro resto da temporada, vou tá fazendo alguns ajustes depois, contratando jogador e tal, e vamos aí pra primeira partida da temporada aí, ó, partida amistosa contra o Derby Country, se não sei, se vocês quiserem me ajudar aí nos comentários, pode ajudar. E ganhamos o jogo 1x0, gol do Ziyech, mano, esse jogo era pra ganhar demais, mas como é o primeiro jogo da temporada e tal, tamo no começo, vou dar um desconto. Vamos aí agora ver os objetivos da temporada, qual o objetivo o presidente mandou chegar, o que que vai ganhar, algumas metas a serem batidas aí na temporada aí pelo clube. Ó, tem que ganhar a Champions League, manter um custo salarial do clube abaixo de 180 milhões, que eu acho um pouco difícil de conseguir, mas vamos tentar, né, e 2.500 minutos para jogadores até 22 anos. Então o Chelsea tá presidente, que é jogador novo aí, né, no clube. Acho que a gente consegue, porque eu gosto de jogador novo, né, prefiro jogador novo, porque pode evoluir bastante também. Aí chegou uma próxima transferência aí pro Black, Barclay de novo, Crystal Palace, ele não vai sair de jeito nenhum, vou tá rejeitando todas, Burnley também, mas vou rejeitar, vou até tirar da transferência aqui, pra ele, pro, 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 pro time não mandar. Aí o Babá, babaca, vou mandar ele lá pro, o Watford, e ele vai sair porque ele é muito ruim. Aí ó, já aceitei, o Watford contratou, por, não sei quanto, mas foi uma grana boa, já tamo com 112 milhões, dá pra contratar muitos jogadores, mas eu quero contratar jogadores chave. Aí ó, o Giroud vai sair também, vai pro Ert Browns, por 9 milhões e 150 mil, ele vale mais, mas não quero muito dinheiro não, quero me livrar do jogador mesmo. Vou tá vendendo aí também o Miásga, jogador de 25 anos, é novo, mas quero me livrar dele, quero abaixar a folha salarial do time, e encontrar bastante jogador também. Aí ó, o Giroud já foi também, e o Miásga foi pro Brown, pro Bonermalf. Bonermalf contratou aí também, quer contratar o Baca, vai levar também. Mano, quem quiser, o jogador pode vir no Chelsea, que tá tendo muitos jogadores aí, ó. Van Dickel, Marco Van Dickel, vai pro Sheffield, ó, Dream Walker, vai sair também, vou mandar ele lá pro Nottingham, Nottingham Forest, bicampeão da Champions League, até o Nottingham tem Champions e o City não. Meu Deus, o City é muito fraco, ó. Se eles quiserem, eu posso lá, lá no City lá, ganhar a Champions League pra eles. Quem sabe no futuro, quem sabe depois do Chelsea aí, quando eu tiver ganhando tudo já. Vou vender o Moses também, bendito. Mano, graças a Deus, tô conseguindo aí pegar bastante dinheiro pra vir cheio na lista de transferência. Vou tá contratando lateral direito, já que eu vendi o Aspli Clueta. Vou tá procurando aí. Lateral direito bom e jovem pra tá entrando no lugar dele. Vamos ver quem a gente conta, né? Aí vou abaixar, vou botar 24, 25 anos, tá bom. Jogador jovem, dá pra evoluir bastante também. Vou tá procurando aí, ó. Já veio o Kimmich, Arnold. Mano, muito jogador bom, mas eu quero jogador novo. Novo e um pouco barato também, porque... Ah, 135 milhões e meio, dá pra comprar bastante jogador. Mas não quero gastar tudo em um jogador só, não. Quero botar dando uma poupada também no dinheiro. Que dinheiro não é capim, não, né? Vamos aí escolher um lateral. O melhor lateral aí, ó. Pavard, do Bayern de Munique, 24 anos, 57 milhões. Benjamin Pavard, campeão também da... da Copa do Mundo com a França em 2018. Vou tá mandando uma proposta aí pra ele por 50 milhões. Não, 50 não, 65. Que eu boto sempre 10 a mais, um pouquinho. 10 milhões a mais pro jogador. Mas enquanto eles aceitam aí, vamos pra mais uma partida. Contra o Borussia, da Alemanha. Eu não vou me arriscar a falar esse segundo nome. Mas conseguimos ganhar aí gol do Pulisic. Bom jogador também, jogador jovem. Resultado magro, mas vamos treinar aí pra conseguir ganhar de goleada, né? Porque tá difícil. Nesse episódio aí de hoje, vamos só jogar o jogo amistoso. Pra tá mostrando a evolução do time pra vocês. Mostrar como tá o time. Aí, ó. O Bayern de Munique já aceitou a proposta pelo Pavard. Não, aceitou não. Eles rejeitaram. Porque eu mandei um pouco baixo. Eles querem 77 milhões, né? 77 milhões por um jogador. Muito caro, mas eu preciso, né? É um jogador bom. E novo também, que pode evoluir bastante. Vou tá mandando a proposta de 77 milhões pra ele. Pra ver se o Bayern aceita. E vamos ver aí, né, tropa. Porque se chegar, vai ser um bom reforço pro time. E o Paris Saint-Germain que quer contratar também o Depay do Olympique de Marseille. Bom jogador também. O PSG vai se fortalecendo aí, ó. Bom, vai ser perigoso na Champions League. E o Bayern aceita a proposta. Vamos tá negociando o contato dele aí, ó. O salário dele. Vai ser um jogador-chave. É... 4... 3 anos, tá bom. 4 anos de contrato. 187 e 500 mil de salário pra ele. Muito caro o salário do menino. Mas tá bom. Ele joga pra isso, né? E o Paris Saint-Germain conseguiu a contratação do Depay do Olympique de Marseille. O seu rival conseguiu contratar ainda. Boa contratação aí. E aí, o Pavard já chegou se machucando, mano. Que isso? Como assim? eu ficava fora três jogos. Mas vamos aí pro... pro terceiro jogo contra o Sporting. Vamos ver se consigamos ganhar. Ou vamos perder, né? Mas... É o... Amistoso serve pra isso. Vamos lá, topa. Conseguimos ganhar. O melhor do jogo foi o Pulisic de novo. 3x1. O moleque joga muito. Conseguimos 100% de aproveitamento nos três jogos amistosos. Tomara que esse... esses amistosos aí sirvam pra... pra temporada toda. Que possamos ganhar títulos e ter bastante vitória. Mande aí também nos comentários jogadores bons pra contratar. O que vocês acham aí da... do modo carreira. Mas vou ficando por aqui, tropas. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Fui.